Gabriela leva Milly até a mansão dos Almeida Campos e anuncia que irá adotar a Chiquitita. Marianne finge ter ficado magoada ao pensar que Gabriela não gostou que ela é sua filha. Gabriela conversa com Milly e diz que não irá desistir de adotá-la, mas que dará um tempo para Marianne se acostumar com a ideia. Gabriela diz ainda que Milly ficará desde já na mansão dos Almeida Campos. Dani discute com Júnior, vai para o quarto e empurra Maria por ter dito que Júnior e Carol se amam. Rafa e Samuca tentam conquistar Bel, mas são dispensados por ela. Bel revela para Janu que está confusa, mas pensa em gostar dos dois. Janu, Janjão, André e Tatu combinam um plano para afastar Rafa e Samuca de Bel. Janu diz para os dois Chiquititos que Bel precisa de uma prova de amor extravagante para escolher com quem ficará. Carmen recebe a notícia de que Miguel está preso. A medeira vai até a delegacia e finge que Miguel é o homem que tentou assaltá-la. André e Fernando conversam no hospital para armar um plano para separar Júnior e Carol de vez. Vivi fica enciumada ao saber que Samuca está apaixonado por Bel. Cris revela para Vivi que nunca namorou Samuca, foi tudo mentira pois Samuca queria fazer ciúmes para ela. André coloca em ação o plano e deixa Diego com Júnior. Bia sonha com a época que tinha por volta de 3 anos de idade e brincava de boneca em uma das casas da comunidade. Ao acordar, Bia diz para Vivi que precisa ir nessa casa. Gabriela acorda a Mili e Marianne e diz que irão visitar Valentina. Mili revela que está com saudade dela, mas que prefere ficar na mansão. Na clínica, Gabriela apresenta Marianne como sua neta. Valentina fica incomodada e tenta se expressar para contar que Marianne não é filha de Gabriela. Tobias começa a gravar um novo projeto como ator. A parceira de cena de Tobias, para a surpresa dele, é Regina, a avó de Maria Cecília. Mili fica sozinha na mansão e Simão diz que a levará para visitar Valentina na clínica. Valentina chora ao ver Mili que lhe abraça. Ju que envia uma mensagem no celular de Bia que aceita ir no sambão se encontrar com ele. Dani discute com Maria ao ver que ela está conversando com Diego no orfanato. Janu e os vizinhos encrenqueiros vêm a declaração de Rafa para Bel. Samuca prepara efeitos especiais para se declarar para a menina. Bel diz que gostou das duas declarações e que isso a deixou mais confusa ainda. Junior fica sabendo que Carmen levou Diego até o orfanato e vai até lá buscar o menino e pedir desculpas para Carol. Bia e Juca se encontram na comunidade. Bia pede para ele visitar uma casa na região. Carol diz que está preocupada com o namoro dos dois, pois ultimamente eles só discutem. Ju que Bia ficou na porta da casa de que Bia havia sonhado esperando por alguém. Janu e os meninos encrenqueiros não ficam satisfeitos ao saber que Bel gostou das duas declarações. Marinha pede para Mira e deixa ela mais à vontade com Gabriela. Um homem aparece, diz morar na casa da comunidade e lembra de Bia. Edgar diz que ela nasceu na comunidade, é sua sobrinha e é filha da irmã dele que faleceu. O homem revela que o pai dela não era de confiança por ser ruim. O homem revela que o pai dela não era de confiança por ser ruim.